Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, bom dia! É com alegria que iniciamos mais um Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sempre trazendo uma mensagem da parte de Deus à sua mente e ao seu coração, e hoje de forma muito especial, em uma data muito importante, falando a respeito do Natal. O pastor Hernandes trará para a gente a mensagem do Natal como tema da nossa reflexão de hoje. E eu queria falar com você que tem acompanhado durante todo o ano o programa Verdade e Vida, tem sido impactado pelas mensagens que aqui têm sido apresentadas. Queria convidar você a fazer parte conosco desse programa, se tornando um parceiro em missão. Para você fazer isso é muito fácil, só entrar em contato com a gente durante a semana, ligando para 0800 119 105, dizendo eu quero me tornar um parceiro em missão, ou digitando ipb.org.br, clique lá em quero ser um parceiro em missão, e nós iremos encaminhar para você um livro como esse, com reflexões do pastor Hernandes, para cada dia da sua semana, gotas de esperança para algo. Que no dia de hoje, a mensagem do Natal possa trazer alegria ao seu coração. Conforme foi anunciado, nós vamos tratar do seguinte tema no programa de hoje, a mensagem do Natal. E vamos basear esta mensagem em Lucas 2, 8 a 11. Vamos ouvir a leitura do texto. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós estamos mais uma vez chegando nesta grande celebração cristã, o Natal. Comemorando o nascimento do nosso glorioso Salvador. O Natal é uma festa de alegria, e hoje, muitas vezes, você vê as ruas coloridas, as lojas enfeitadas, as pessoas se movimentando para reunir a família, os amigos, e fazer uma grande celebração. É bem verdade que o Natal, ao longo dos anos, tem sido descaracterizado. É bem verdade que um personagem mítico, de certa forma, tem ocupado o centro desta festividade. Eu me refiro a Papai Noel. E é curioso que Papai Noel vem de um personagem histórico. São Nicolau, bispo de Mira, que viveu no quarto século, sendo ele um homem de posses, tinha o hábito de dedicar suas riquezas para, nesta ocasião especificamente, presentear crianças pobres e necessitadas. Hoje, é curioso que o velhinho bojudo, de cabelos brancos, de roupas vermelhas, de saco nas costas, virou um garoto propaganda. E hoje, são aquelas crianças que podem comprar e que recebem presentes. E aquelas que não têm com o que comprar, vivem à margem, porque o Papai Noel não é sensível a elas. Precisamos, de fato, recristianizar o Natal e devolver o Natal ao seu verdadeiro dono. Como é que foi, na verdade, o primeiro Natal? A Bíblia diz que o primeiro Natal foi muito diferente do que hoje se pensa. Não teve holofotes, não teve as luzes da ribalta. José e Maria saíram de Nazaré para Belém, do norte para o sul de Israel. E quando chegaram em Belém, não tinha sequer uma pensão para eles ficarem, uma hospedaria. E Maria e José não encontraram outro local, senão um abrigo de animais, onde os animais comiam na manjedoura. E foi ali que o rei dos reis nasceu, humildemente, longe de todo o brilho e glamour do sucesso e da fama. Porém, se os homens não deram prestígio ao nascimento do Salvador, os anjos celebraram com grande entusiasmo. Porque o anjo do Senhor disse aos pastores de Belém, eu trago para vocês uma boa nova de grande alegria. Mas não é apenas para vocês, mas será para todo o povo. E a mensagem do Natal é esta, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É maravilhosa esta mensagem, porque Deus se fez homem, o verbo se fez carne, o rei dos reis se fez servo. Aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, se esvaziou. Aquele que é o glorioso Deus, Criador do universo, se transforma num bebê. E ele vestiu pele humana, e ele calçou as sandálias da humildade, e ele pisou o nosso chão, e ele bebeu a nossa água, e ele chorou a nossa lágrima, e ele sentiu a nossa dor, e ele levou sobre si o nosso pecado, para dar a sua vida por nós, para nós termos a vida eterna. Ele é o Salvador. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só ele salva, só ele perdoa, só ele nos reconcilia com Deus, só ele é o mediador entre você e Deus. Mas o anjo ainda disse, vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade da Vila, o Salvador, que é Cristo. Ele é o Messias, o desejado de todas as nações, aquele que foi visto antecipadamente pelos patriarcas, aquele que foi apontado pelos profetas, aquele que foi simbolizado por todo o culto do Velho Testamento, tudo apontava para ele, as festas, os rituais, o tabernáculo, o templo, o sábado, tudo era sombra dele, e ele a realidade de todas essas coisas. E então na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o Redentor, para ser o Messias de Deus, o enviado de Deus para a nossa salvação. Mas o anjo conclui a sua mensagem dizendo, hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que mensagem revolucionária! Aquele bebê não era apenas um bebê comum, ele era o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, maior do que César, maior do que Roma, maior do que o império, maior do que todos os reinos da terra, ele é o Senhor absoluto dos céus e da terra, diante dele deve se prostrar todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua precisa confessar que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Diz a Bíblia que depois desta mensagem, os céus se cobriram de anjos. Parece que as nuvens se tornaram em partituras musicais, e nesse momento os céus se enchem de louvor e adoração quando esta milícia das hostes celestiais começaram a cantar glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. O Natal traz glória para Deus no céu, o Natal traz paz para os homens na terra. Como é que você tem celebrado o Natal? Apenas uma festa do comércio? Apenas uma festa gastronômica? Apenas uma festa de encontros de amigos e parentes? Apenas uma festa de troca de presentes? Quem é o centro da celebração do seu Natal? Jesus está no centro? Ele é o seu salvador pessoal? Ele é o Messias de Deus a quem você aguardava? Ele é o Senhor da sua vida? Você já recebeu dele a vida eterna? Você já desfruta desta paz que ele trouxe e ele mesmo esta paz? Hoje eu conclamo você a reunir sim sua família, a congraçar-se sim com seus amigos. Mas preste bem atenção, não existe verdadeiro Natal sem o aniversariante, não existe verdadeiro Natal sem Jesus. Ele precisa ser o centro da sua festa, da sua vida, da sua família. Eu quero orar com você, porque este é um tempo oportuno para você refletir sobre o significado do Natal, sobre a mensagem do Natal, sobre a pessoa central do Natal. É hora de você colocar sua vida nas mãos desse Jesus, o filho de Deus, o salvador do mundo, o único que pode trazer alegria para a sua alma, paz para o seu coração e salvação para a sua vida. Agora mesmo, se você reconhecê-lo como seu salvador e Senhor, e se você confessar com seus lábios que ele é o Senhor, você será salvo. Ele perdoa seus pecados, ele reconcilia você com Deus, ele dá para você gratuitamente a salvação e você pode receber esse presente pela fé no Filho de Deus. Deus, eu vou orar com você, onde você está, ore comigo. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que eles conheçam a Jesus e celebrem verdadeiramente o verdadeiro Natal. Em nome de Jesus, amém. Pastor Rodrigo, participe comigo mais uma vez. Pastor Hernandes, como é bom e libertador saber e conhecer o real significado do Natal. É verdade. E se você foi impactado por essa mensagem, se você quer saber mais a respeito do real significado do Natal, procure ainda esse final de semana uma igreja presbiteriana perto de você ou uma igreja evangélica. Eu tenho convicção, você será abençoado nesse culto e poderá conhecer mais sobre esse salvador que pode mudar a sua história. Muito obrigado, pastor, por estar aqui mais uma vez, participando conosco. Eu que agradeço. E o Feliz Natal. Muito obrigado, amado. Deus abençoe você também e sua casa. Amém. E Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Muito obrigado, porque você tem participado sempre conosco. Eu peço a você que divulgue para sua família, seus amigos, seus parentes, o programa Verdade e Vida, sempre trazendo uma palavra de esperança. No próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, estaremos de volta. Tchau, tchau.